O ministro Palocci diz que não haverá redução da carga tributária, mas o governo aceita negociar mudanças na medida provisória que aumenta os impostos. A Justiça do Trabalho determina intervenção na VASP e bloqueio dos bens de Wagner Canhedo. Os médicos podem se recusar a fazer aborto por estupro sem o boletim de ocorrência. A chuva abre um buraco de 30 metros e fecha a rodovia Belém-Brasília. Michael Jackson chega ao julgamento de pijama e reclama de dores nas costas. Cinco brasileiras estão entre as modelos mais admiradas do mundo. Boa noite. A polícia está revistando passageiros da grande São Paulo que desembarcam na estação...